Tamo junto pessoal, iniciando essa semana do meio do ano, já chegamos no meio de junho e eu estou aqui na plantação de cebolinha, essa cebolinha do Rogério aqui acompanhei desde o plantio até agora o momento da colheita e ele está vendendo os canteirinhos aqui se interessou aí, chama nós na descrição do vídeo, vem aqui, pode colher olha o tanto que tem, tem bastante né, beleza, vou arrancando aqui umas mudinhas também aqui ó, uma toceira, isso aqui ó, é uma muda, tá vendo, pessoal fala, mas que tamanho que é só muda aqui ó, isso é uma muda, uma muda de cebolinha, essa daqui vai para Camila de Santa Catarina, ela vai me passar o nome da cidade, eu acabei não pegando o nome da cidade, mas já já ela me passa ó, vou mandar para ela, eu mando, hoje para ela vai 100 mudas, eu vendo aqui cada muda por um real, você, vamos lá, me procura aí, me chama que eu mando para todo lugar do Brasil, muda de cebolinha, tá bom, se interessou, chama aí na descrição do nosso vídeo, passando aí também, tem o nosso contato, chama que dá negócio, a gente faz negócio, dá para vender e mandar para vocês aí, ok, nosso trabalho de hoje aqui, vai ser basicamente isso e eu quero, tem muda também de cebolinha da raiz vermelha que eu vou mandar para ela, eu tenho 5 qualidades de muda, raiz vermelha da fina, raiz vermelha da grossa, cebolinha da fina de roça, cebolinha grande de roça e também tem uma cebolinha azulada, 5 qualidades de cebolinha que eu tenho para mandar para vocês aí, 5 qualidades de muda de cebolinha, para você ter um cultivar diferente aí, para oferecer para os seus clientes na sua região, certo, vou mostrar para vocês também como é que está o tanque do Vavá, teve uma dona Neiva, um abraço para a dona Neiva, seguidora minha aí, tamo junto sempre, ô Marcos, você fez o poço do Vavá lá semana passada, está saindo água lá, vou dar uma passada lá daqui a pouco, mostrar para vocês se está saindo água lá ou não, vou mostrar para vocês também como está a minha plantaçãozinha de escarola ali na nossa roça, que pegou e pegou muito bem e já está praticamente no ponto de colher, inclusive eu vou levar uma para comer em casa agora, tá bom, na hora do almoço, te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronócio, tamo no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter também, tamo aqui ó, na roça, valeu? Tchau, tchau, tchau Marrei aqui na Imbira, aqui ó, esse aqui, tá uma massinha aqui ó, 55 mudas de cebolinha tem aqui e olha o tanto que tem na roça dele aqui né, agora vamos dar um pulo para ver a nossa escarola e colher também a cebolinha da raiz vermelha, que eu vou mostrar para você uma e a outra e aqui os meninos trabalhadores que são ó, colheram bastante quenta hein, quantos aqui ó Rogério? Você vê? Bastante cebola hein, Rogério? Bastante cebola e bonita, olha aqui ó, a danadona, aqui ó, a nossa escarola que eu plantei dia 1º de maio ó, olha o tamanho que ela tá, olha isso aqui, rapaz isso aqui tá bom para colher já, aí, tá aqui ó, nosso canteirinho de escarola, nosso canteirinho de cebolinha da raiz vermelha, que tem toda aquela história que ficou 20 dias dentro de uma caixa, foi viajar para Pernambuco e voltou aqui para nós, essa daqui eu vou contar a história para vocês depois que eu vou passar o flumezinho aqui para mostrar para vocês como funciona a nossa aplicação de flumezinho aqui na cebolinha e essa belezura de escarola, eu vou tirar uma pra comentar na hora do meu amor, aqui ó, aqui, nosso pezinho de escarola ó, hoje dia 3, tá fazendo 1 mês e 2 dias ó, usamos aqui só esterco de galinha hein, tem o nosso vídeo aí, vou deixar também na descrição ou procura lá na playlist lá, nossa horta lá, você vai achar eu plantando essa escarola aqui, junto com o pato aqui e para o Geraldo, quero mandar um abraço para o Geraldo também que tá lá na Paraíba lá, Geraldo tamo junto. Eu chegando na propriedade do Vavá, tá vendo aqui, cebolinha demais que ele tem plantado aqui e outras coisas e aqui ó, a bombinha dele, o poço, os dois que furou, um aqui, outro ali, colocou um T aqui ó, e a água tá saindo, tá bombando e tá caindo no tanque dele, ó aqui ó. Hoje tem exatamente 11 dias, ou 10 dias, não sei direito, que furou esse poço aqui ó, e tá funcionando e muito, tá vendo aí Dona Neiva? Com a senhora aí ó, a agrinha boa, geladinha, ei delícia. E por último aqui ó, tá o nosso máximo, com 50 mudas da cebolinha da raiz vermelha fina aqui ó. Essa é da raiz vermelha fina, aqui ó, eu tenho mudas da raiz vermelha da grossa, a diferença de uma da outra, tá vendo? A grossa é precoce, vem rápido, se interessou chama aí que eu tenho dela pra vocês, e tenho bastante. Aqui arranquei dos canteiros, que a gente vai passar o Tobato aqui pra plantar outra coisa. Os vídeos todos que eu falei aqui, a nossa plantação de escarola, vou deixar nos cards aqui no finalzinho, só clicar aí e ver a plantação de escarola, provavelmente vai tá aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo aqui. Vai tá o Poço do Vavá, que a gente furou, e aqui embaixo, do lado esquerdo também, vai tá o videozinho da nossa plantação de cebolinha lá do Rogério, que eu falei no começo do vídeo, tá bom? Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronoss, tamo aqui na roça. Valeu, ótima semana pra vocês e ótimo mês de junho! Tchau, tchau! Ó, aqui o coentro dele, ó, plantou uma couve no meio do coentro, coentro limpinho. Quer ter um coentro limpinho assim, ó, vou usar o Afalon. Aqui, tem toda uma história que a gente plantou esse coentro aí, tá nos nossos vídeos aí, procura lá no nosso canal que você vai achar plantação de coentro no limpo. Aqui, ó, o tanto de alface que ele tem também. Eita, pé de alface, hein? Acolhendo lá na frentinha, ó. Acolha, o senão tem que pegar esse coentro, aí o poentro tá lá dentro do meio, do meio do meio do meio. Oi? Tá no teus do meio, ó. Cawinski vai lá dentro aí, ó. Cawinski vai dar mais, né. F провод que aquela morte sua própria 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 própria�리ina da Fernanda. Eita, tá lá dentro? Não vem. Não vem. Cawinski vai. e aqui ó já colheu e colheu bastante E aí